Estou aqui, Senhor Porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor Tua voz, Senhor Ó Deus, a minha vida te entrego Para te servir Aleluia, Senhor Eu preciso mais de Ti Se pra sorrir, meu Pai Ou pra chorar, eu sei Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem o Teu Espírito Santo em mim Aleluia, Senhor Eu preciso mais de Ti Hoje aqui Hoje aqui Me ponho no Teu altar Hoje aqui Eu quero me consagrar Ó meu Senhor Reconheço Que não sou eu, eu sei Toma o meu coração Quebranta-me Quero dizer Ou pra chorar, eu sei Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem o Teu Espírito Santo em mim Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Eu preciso mais de Ti Hoje aqui Me ponho no Teu altar Hoje aqui Hoje aqui Eu quero me consagrar Ó meu Senhor Reconheço Que não sou eu, eu sei Toma o meu coração Quebranta-me Quero dizer Quero dizer De apenas, Senhor Eis-me aqui Quero dizer De apenas, Senhor Eis-me aqui Nesse mundo de trevas Quebranta Quebranta-me Amém 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 Amém